Muito obrigado, bem-vindos. Este é o terceiro evento do projeto Patrimónios da Humanidade, é um projeto promovido e organizado pelos Centros de Estudos Globais da Universidade Aberta de Portugal. Não vou fazer muito mais a apresentação da Débora, já tiveram a oportunidade de receber toda a informação que temos também sobre o curso, mas queria agradecer aos presentes, principalmente à Débora, ter aceitado este desafio e ter-se disponibilizado para vir partilhar connosco o seu conhecimento. Débora, muito obrigado, a sessão é sua, fico à sua disposição. Muito obrigada, eu que agradeço por poder participar aqui do encontro. Eu estou só um pouco apreensiva com as questões tecnológicas, espero que dê tudo certo, vamos lá. Vou aqui começar, vamos lá. Eu combinei de partilhar a tela, justamente por conta, né? Ah, deixa eu só me atentar aqui para um momento, peraí. Se eu coloquei aqui o compartilhar som, que precisa, né? Vamos lá. Aqui todos estão vendo, né? Os slides, está tudo certo? Ok. Então, deixa eu colocar aqui para apresentação, só um minuto. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, eu coloquei os slides, deixa eu ver se eu consigo colocar ele maior, né? Aqui está muito pequeno assim, não está? Como que está a visualização? Está mais pequena, mas pode ser suficiente, se eu preferir assim. Deixa eu só ver, é que eu não tenho muita intimidade com o Zoom. Deixa eu só arrumar aqui a barra de tarefa, deixa eu colocar, deixa eu ver se eu consigo colocá-lo para maior. New slide, layout, só um minuto. Vamos ver. Eu. Experimente, experimente em baixo, na barra de baixo do PowerPoint. Nessa aqui? Mesmo em baixo, em baixo da imagem, por baixo da imagem. Deixa eu só ver aqui. Aqui? Nessa, não. É, tem a apresentação de slides, né? O problema é que eu não estou com o oficial, né? Eu estou com a outra versão aqui do PowerPoint, por isso que eu fico com mais dificuldade. Deixa eu só ver aqui. Mas, de qualquer maneira, Débora, é possível ver, conseguimos... É possível ver? Está bem. Sim. Então, só para não perder muito tempo com isso, então. Está certo, deixa eu colocar aqui. Bom, então, eu coloquei aqui. Já os slides têm a ver com a obra, né? Que nós vamos tratar, que é Grande Sertão Veredas. O que eu queria falar no início é que, ao tratar de um livro tão grande, tão volumoso e com tanto conteúdo, precisamos primeiramente de uma linha, né? De condução aí, para que a gente não se perca no caminho. Então, eu, ao escolher falar sobre o Grande Sertão, tive como mote o que eu estudei no doutorado. Vocês vão ver que eu vou seguir uma linha, uma temática que tem a ver com a questão do pacto que existe no Grande Sertão, pacto demoníaco, o amor, morte e alguns outros mitos que envolvem. Por quê? Porque, ao falar de Grande Sertão, temos muitos, muitos assuntos a tratar. Eu tinha até falado com o Bruno que eu tinha a intenção de fazer uma leitura compartilhada da obra, né? Para aquelas pessoas que ou já leram Grande Sertão ou gostariam de ler pela primeira vez, né? Porque é um livro de quase 600 páginas e que requer muito, muita atenção e são muitos níveis de leitura, né? Que o livro exige. Então, eu, por mais que leia Grande Sertão, eu sempre tenho que ler e reler e reler, né? Cada leitura é uma novidade. Então, a leitura mediada, né? Que a minha amiga Cecília Marques, lá de São Paulo, da USP, ela fez um curso que foi muito interessante, que é sobre essa leitura compartilhada. Então, lógico que aqui ficaria uma coisa muito demorada, seria um curso de pelo menos dois a três meses, né? Mas que eu acho interessante, porque ao falar do livro não dá para falar sem ler, né? Então, a gente tem que... Aqui eu tentei fazer de uma forma muito resumida, né? Mas que eu coloco aqui como proposta para uma ideia, né? De fazer uma leitura compartilhada da obra, né? Ler trechos e comentar, né? Porque é muito caudalosa mesmo. Bom, então, o que eu mostro aqui é a primeira edição de Grande Sertão Veredas, de 1956, né? Que foi inaugurada, tá? Essa aqui é a primeira versão. E vou falar um pouquinho, brevemente, do autor, né? João Guimarães Rosa, que nasceu em Cordesburgo, Minas Gerais, em 27 de junho de 1908, e faleceu em 19 de novembro de 67. Inclusive, é a data do meu aniversário, né? O data de falecimento dele. Ele faleceu em 19 de novembro de 67, no Rio de Janeiro, com 59 anos. Uma coisa curiosa do falecimento dele é que... O Guimarães Rosa trabalhou como diplomata na Alemanha, né? E ele fala que ele foi salvo uma vez por conta de uma bomba, né? Porque, assim, na verdade, o que salvou ele foi o cigarro, porque ele fumava e quando caiu a bomba no prédio onde ele estava, ele tinha saído para comprar o cigarro. E se ele tivesse ficado em casa, ele teria morrido, né? Então, ele fala disso. E quando ele realmente veio a falecer, que foi de infarto, ele faleceu dois ou três dias depois dele receber a cadeira na Academia Brasileira de Letras, né? Então, ele fez a cerimônia de posse e logo... Em 17 de novembro, ele fez a cerimônia de posse e ele falou que ele não aguentaria uma coisa tão importante. Ele não teria... Ele não ia aguentar isso. E, realmente, ele veio a falecer logo depois, né? De infarto. E nós temos aqui algumas obras dele, tá? Em 1946 tem Sagarana, que são contos bem longos, Corpo de Baile, de 56, e Grande Sertão Veredas, que é o que nós vamos tratar hoje, né? Que é um romance. Na verdade, Grande Sertão Veredas é tido como um romance ou um conto estendido, né? Porque ele não tem parágrafos, ele começa num travessão e continua até o fim sem nenhuma divisão de capítulos, né? Depois, nós temos em 62 primeiras histórias, que também são contos, Tutameia, terceiras histórias também, contos. Estas histórias, Ave Palavra, correspondência com seu tradutor italiano, Eduardo Bizarre. É interessante que o Guimarães Rosa, ele tinha muito essas correspondências com os tradutores, porque ele era uma pessoa muito atenta nas traduções das obras, né? Então, ele procurava sempre estar a par do que estavam fazendo com a sua obra. Então, assim, ele era muito, muito, muito perfeccionista e ele queria sempre mudar e mudar e alterar. Então, assim, tem muita, muita correspondência, né? Muita troca, né? E tem isso em livros, né? Guimarães Rosa, diplomata. Magma, poesia. Isso aqui são poucas, mas ele fez alguma coisa também, né? De poesia. E a correspondência com seu tradutor alemão, Kurt Meierklaasso. Aqui foi uma amizade muito forte, né? Que ele teve e uma correspondência, assim, que tem muito conteúdo, né? Porque a língua alemã foi muito presente na vida do Guimarães Rosa, né? Mesmo porque ele era uma pessoa que falava várias línguas. Porém, é interessante, assim, que ele entendia, lia, mas para falar ele se... Ele tinha uma certa, um certo receio. Então, como ele era muito perfeccionista, ele não queria errar na hora de falar. Então, ele conversava com o tradutor, mas ele entendia tudo o que a pessoa falava e respondia em português, né? Então, nós temos aqui muitas obras, mas o Grande Sertão Veredas é o que nós vamos tratar hoje e, de uma certa forma, não superficialmente, mas com recorte, né? Porque realmente é muito grande. Bom, breve contextualização aí do que seria a obra. Então, eu estou falando para pessoas que já... Desculpe aqueles que já leram, que já conhecem, né? Que já tem um certo repertório, que conhece Guimarães Rosa, que conhece Grande Sertão, mas eu estou fazendo desde o início para que seja uma... Que ele tenha um começo e depois eu entre nas questões mais complexas, né? Bom, então, a obra é uma narrativa que não é linear, né? Ela é narrada conforme a memória, né? De quem está contando a história. Ele é um monólogo dialogizado. Então, essa é a grande, vamos dizer assim, grande sacada, né? Do Guimarães Rosa, porque ele coloca uma pessoa começando a falar com um travessão, falando com alguém que a gente percebe que ele tem um interlocutor, né? Só que esse interlocutor não aparece de forma concreta. Você sabe pelas menções que ele faz, né? Ele fala, ah, o senhor está não sei o quê, sempre tem alguma menção à pessoa que ele está conversando, mas essa pessoa não tem uma fala, né? Ele só ouve e anota. É alguém que vem de fora, que vem visitá-lo, né? Reobaldo, que é o personagem principal, mora no sertão, né? Depois a gente vai ver o que seria esse sertão. E ele conta a vida dele, né? De uma forma muito espontânea, mas de forma a relembrar e entender aquilo que ele viveu, né? Então, vamos lá. O enredo se passa nas primeiras décadas do século XX, no norte de Minas, né? Reobaldo, personagem principal, relembra toda a sua vida para um senhor de fora, que anota tudo o que ele diz, mas não se sabe ao certo quem é. Ele precisa entender tudo o que viveu e dar significado ao que sente. Então, supõe-se que essa pessoa de fora seja uma pessoa estudada, um doutor, ou tem muitos que dizem também que pode ser o próprio alter ego do Guimarães Rosa, porque é um senhor de óculos, né? Assim, as características são muito parecidas com o próprio autor, né? Então, não se sabe ao certo quem é essa pessoa que está ouvindo a história, né? Durante a narrativa, aparecem muitos temas interessantes e profundos, né? Durante a narrativa, aparecem muitos temas interessantes e profundos, como a existência ou não do diabo, o pacto, o amor, a morte e muitos outros. Então, o livro, ele traz essa característica de ser um livro, digamos, dentro de uma característica regionalista, né? Só que não se pode enquadrar Grande Sertão Veredas assim, por quê? Embora esteja dentro dessa categoria, ele é um romance essencialmente universal. Ele coloca como o sertão de Minas Gerais, do norte de Minas, como um lugar universal, ao mesmo patamar de qualquer obra tida como o cânone, né? Então, essa é a grande inovação de Guimarães Rosa, né? Diferentemente daqueles autores que colocavam o sertanejo, o homem do interior, o homem dito inculto, né? Que não tinha estudo, com aquelas características de engraçados, né? De falar, né? Aquele sotaque, aquele jeito que sempre tem um carácter pejorativo, Guimarães muda totalmente, inverte e coloca essa pessoa num outro patamar, né? De igualdade como qualquer outra pessoa. Bom, a relação da obra com o Fausto de Goethe é inegável, uma vez que o autor brasileiro coloca em pleno sertão um homem dito inculto, mas que, na verdade, é dotado de extrema sabedoria, em pleno diálogo com o mito tratado pelo autor alemão. Então, aqui a gente entra na primeira questão, que é essa, a questão fáustica, né? Que é o Fausto de Goethe e o Fausto que o Guimarães Rojo, de certa forma, releu e adaptou ao Grande Sertão, né? Então, esse é o grande diálogo que existe entre o Fausto do Goethe e o Fausto do Guimarães. E, na verdade, esse foi um dos temas que eu estudei na minha tese de doutorado, né? Então, uma coisa interessante foi que, em determinada altura, eu me deparei com um filme que foi feito... Eu esqueci agora as autoras. São duas jornalistas que eram muito fissuradas por Guimarães Rosa e descobriram vários arquivos, várias coisas de quando ele morava na Alemanha, né? Em Hamburg, ele morou. E elas fizeram um filme. E, até então, ninguém tinha imagem do Guimarães falando, né? E elas fizeram o filme, só que teve um problema com as filhas do Guimarães Rosa que não aceitaram que fosse divulgado o filme, né? Elas não quiseram. Então, o filme não entrou no circuito de cinema, mas ele foi passado em alguns lugares que elas autorizaram. Então, eu assisti uma vez na Universidade de São Paulo esse filme. Depois ele foi passado mais algumas vezes. E, dentro do filme, tem uma entrevista do Guimarães Rosa que agora já está no YouTube e qualquer um pode ver, né? A entrevista que ele deu. E aí, o que eu queria colocar agora é um trechinho, só dois minutos dessa entrevista, em que ele fala justamente disso que eu estou a falar agora. Deixa eu só ver se vai dar certo. Vamos lá. Aqui. O Brunei, se dá pra pôr tela cheia, né? Será que dá? Vamos ver. Assim. Dá pra ver? Sim, perfeitamente. Agora vamos ver se dá pra ouvir. Vamos fazer o teste. Vamos lá. Sua obra, você tem... Sim. Sim? Ah, então cá. O grande sertão veredas é um grande sertão veredas. E, na maior parte, no estado de Minas Gerais e nos estados próximos de Bahia e de Goiás, no interior do Brasil. E, na maior parte, na maior parte, na maior parte de Minas Gerais e nos estados próximos de Minas Gerais. Seria quase uma espécie de um Fausto sertanejo. Sim. Sim. O romance trata de luta, de jagunços. E, naquela região do interior do Brasil, com um sistema quase medieval de grandes fazendeiros e com pouca justiça, pouca polícia. E havia grandes lutas e vendetas entre eles, né? Bom, eu acho que... Vocês estão conseguindo me ver? Sim. É engraçado que... Ah, agora pra mim deu... É que tava dando algum probleminha aqui no meu vídeo. Acho que era por conta que eu tava passando isso. Bom, então, o que eu coloquei aqui foi o que ele mesmo sai da boca do próprio Guimarães Rosa, né? Que isso que eu queria colocar, essa questão do Fausto sertanejo, né? Então, ele mesmo coloca... Então, assim, quando um estrangeiro se depara com uma obra dessas, já começa pelo título, que é super difícil de traduzir, né? Imagino também que, pros portugueses, embora seja a mesma língua, nós temos coisas que são muito diversas, né? Então, pra entender o que seria esse sertão que ele fala, né? Teria que realmente visualizar, mesmo pros brasileiros que não conhecem o interior, né? De Minas, enfim... São coisas que é interessante você ver pra entender esse cenário, né? Que ele descreve. E aí ele conta, né? Que pra ele, esse é o Fausto sertanejo. E que é uma pessoa que não tem muito estudo, né? Que não tem nenhum estudo, na verdade. Depois ele começa a ir pra escola e aprende a ler, escrever e tudo mais, mas... Que tem uma inteligência muito grande. Então, assim, ele coloca esse sertanejo no nível de um herói, vai? De um personagem que seja universal também, né? Que são os clássicos, né? Da literatura. Então, voltando aqui, vamos lá. O que eu queria colocar é o primeiro parágrafo, né? Já que a gente não pode ler o grande sertão inteiro, né? Que não dá. O primeiro parágrafo, ele é enigmático, ele é... Ele explica muita coisa do que vem, né? Por aí. E eu gostaria de ler aqui com vocês e colocar alguns pontos que são tratados durante o livro. Bom, vamos lá. Ele fala. Ele já começa com o travessão e esse travessão é o único, né? No nada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvores no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço. Gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro. Um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser. Civil e com máscara de cachorro. Me disseram. Eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão. Determinaram. Era o demo. Povo prascóvio. Mataram. Dono dele, nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas. Cedi. Não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olha aí, ó. A pessoa com quem ele está conversando. O senhor ri certas risadas. Olha, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir. Instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere. Isto é o sertão. Uns querem que não seja. Que situado o sertão é por os campos gerais. Afora, adentro. Eles dizem. Fim de rumo. Terras altas. De mais do Urucuia. Tolema. Para os de Corinto e do Curvejo. Então, o que é que não é dito sertão? Ah, que tem maior. Lugar sertão se divulga. É onde os pastos carecem de fechos. Onde um pode torar dez, quinze léguas. Sem topar com casa de morador. E onde criminoso vive seu Cristo Jesus. Arredado do arrocho de autoridade. O Urucuia vem dos montões oestes. Mas hoje, que na beira dele tudo dá. Fazendões de fazendas. Ao margem de vargens. De bom render. As vazantes. Culturas que vão de mata em mata. Madeiras de grossura. Até ainda virgens dessas lá há. Os gerais correm em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim. Cada um o que quer à prova. O senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Então, nós vemos aqui. Eu coloquei até no fundo. Como foto aqui de marca d'água. Coloquei o próprio rio Urucuia. O rio Urucuia, que ele fala muito. Ele vai desembocar no São Francisco. Que é aquele rio caldaloso. O rio muito grande. Perigoso. Que é o rio São Francisco. E o Urucuia também é um rio que é muito importante dentro da obra do Guimarães Rosa. Que ele trata muitas vezes no desenrolar dos acontecimentos. Então, tem muita coisa a se dizer aí. Então, desse primeiro parágrafo. Ele é uma síntese da narrativa. Então, aqui, dentro desse parágrafo, nós já temos o tema do diabo, do pacto, da existência ou não. Quando ele fala desse bezerro que nasceu com cara de gente e cara de cão. E chamaram ele. Por quê? Por que será que chamaram ele quando esse bezerro nasceu? Para ele dar cabo do bezerro. Por quê? Porque ele já tinha essa experiência com armas. E ele fica sempre com esse incômodo. Era o demo. Mas será que era mesmo? Será que não era? Ele fala povo prascóvio. Nós temos aqui palavras que são, às vezes, arcaísmos. E, às vezes, palavras criadas. Essa é uma das características do Guimarães Rosa, que é a criação de palavras, o neologismo. Então, ele fala que povo prascóvio, povo tolo, imagina, que demo, não era nada disso. Então, aí a gente já tem a ideia de que ele fica nessa dúvida. O diabo existe ou não existe? Aquele bezerro era a figuração do demo ou não era? E o vocabulário, como eu disse, uma dica muito importante é aquele da Nilce Santana Martins, que ela criou o Léxico de Guimarães Rosa, que é um livro bem... Acho que deve ter umas 500 ou 600 páginas de dicionário mesmo. Ela fez um dicionário das palavras usadas, criadas, ou os arcaísmos, do Guimarães Rosa. Então, aqui nós percebemos que temos várias. Nonada, o nonada seria o não é nada, ou isso não é nada. O que mais? Nós temos esse prascóvio. Tem várias outras palavras, que isso é uma característica e que talvez seja também uma questão que assusta muitas vezes as pessoas na hora de ler. Fala, nossa, mas não estou entendendo que palavras são essas, né? Então, justamente esse dicionário da Nilce Santana Martins é uma ajuda muito boa. Quando eu comecei a ler do Guimarães Rosa, na faculdade, eu sempre consultava esse dicionário para poder entender certas passagens, né? Então, aquilo que eu falei durante a leitura, quando ele fala assim, o senhor ri certas risadas, né? Então, quer dizer, ele está lá contando a história do bezerro e, certamente, a pessoa que está vendo, né, fala, mas espera aí, deve ter achado engraçado, alguma coisa assim. E aí ele fala. Então, quer dizer, a presença do interlocutor, ela sempre está ali, né? E outra coisa que eu ia falar, que é a definição do sertão que ele coloca, né? O sertão, é muito interessante, né? No final, ele fala, ó, então, o que não é dito sertão? Ah, que tem maior. Lugar, sertão, se divulga. É onde os pastos carecem de fechos. Onde um pode tourar dez, quinze léguas sem topar com casa de morador. E onde criminoso vive seu Cristo Jesus arredado ao arrocho de autoridade. Então, assim, é o lugar, o que que é o sertão? É o lugar onde, às vezes, você anda, anda, anda e não encontra ninguém, nenhuma casa, né? Os pastos carecem de fecho, né? Onde tem o fecho? Onde tem, onde termina, onde começa? Esse é o sertão? É o sertão, mas não é só isso, né? E aí ele fala. Esses gerais são centavos. Enfim, cada um o que quer a prova. O senhor sabe. O sertão está em toda a parte, né? Então, o sertão de Guimarães Rosa é esse sertão físico, né? São esses pastos que não têm fim, mas também é algo que não tem definição própria, que está em toda a parte, né? Que está dentro da gente, que está em qualquer lugar, né? É um sertão metafísico. Não é só um sertão físico, e sim também metafísico, certo? Bom, e aí eu estou colocando aqui de uma forma inicial, né? Estou começando a falar de grande sertão, então estou colocando essas referências porque eu acho que são importantes para aquelas pessoas que querem começar a Guimarães Rosa e não deixaria de lado de mostrar também o vídeo de uma professora que foi muito, assim, importante para a minha formação. Eu fiz um curso com ela na USP, ela chama Judith Rosenbaum e ela é uma estudiosa muito importante de Guimarães Rosa também. Então eu vou colocar aqui também um vídeo bem curtinho dela, que ela fala sobre o livro de uma forma, assim, para quem ainda não tem muito contato com a obra, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu tentar tirar essa barra daqui, peraí. O sertão veredas, título para mim já é impressionante. O árido, o seco, né? E veredas, na verdade, são pequenos riozinhos, né? Mas tem um duplo sentido, veredas, que veredas também é o lugar onde habita, por exemplo, a sucuri. E nas veredas, você pode afundar. É um título que já te dá a ideia dessa duplicidade. E quais são essas duplicidades do romance Grande Sertão Veredas, né? Começa que é um monólogo, mas na verdade é um diálogo. Então é um homem do sertão contando para alguém que tem óculos e que anota e que pode muito bem ser até um alter ego do próprio Guimarães Rosa. Mas também pode ser um analista que está anotando uma espécie de longa sessão de análise onde esse jagunço vai tentar entender algumas cenas impressionantes da sua vida e como é que ele entrou no mundo da jagunçagem. A vida desse jagunço é contada desde o seu começo, né? Desde que ele era criança. Ele tem um encontro fundamental nessa pré-adolescência com um amigo. Ele faz esse amigo num encontro matriz de toda a obra quando ele está na barranca do Rio de Janeiro e vai fazer uma travessia de canoa com alguém que o convida para entrar nessa canoa com ele e atravessar o de Janeiro e entrar no Rio São Francisco, no grande e turbulento Rio São Francisco. Essa cena inicial dessa canoinha, onde esses dois meninos estão ali nas águas de um rio, de águas claras, de águas mansas, né? Um rio, vamos dizer, da juventude, da infância, entrando no mundo da guerra, que vai ser o que vai acontecer com ele mais adiante no livro. Então ali já prenuncia todo esse grande romance de guerra e amor, que é o Grande Sertão Veredas. Digamos que o Grande Sertão é o Deus e o Diabo na Terra do Sol, escrito por Guimarães Rosa, em que ele vai mostrar todas as questões ligadas ao acaso da vida, ao destino, se a gente planeja a existência ou não, se a gente tem poder sobre a nossa história, o que é que nos faz desviar dos nossos caminhos. Então o Grande Sertão é um livro extraordinário, porque ele tem um plano psicológico forte, da subjetividade dessas personagens. O que é esse ser humano no Sertão, vivendo a guerra e ao mesmo tempo fazendo reflexões filosóficas, poéticas, líricas? Puxa, mas é um jagunço poeta? É um jagunço que confronta a sua vida, o seu destino, os seus enigmas, né? A própria linguagem é um sertão. É o sertão das palavras, é o sertão da vida, é o sertão dos sentimentos, dos afetos. Então esse sertão é um sertão físico, metafísico e linguístico também. É um sertão do vocabulário, das palavras, dos significantes, das onomatopeias. A gente escuta o barulho da guerra, a gente escuta o barulho das paixões. Há algo escondido por trás. Mas quando se chega no final e há uma grande revelação, e o Reobaldo vê o que se dá ali na frente dos olhos dele, a gente vai entender por que é mesmo que ele disse na metade do livro que ele já tinha contado tudo. A gente precisa ver com olhos abertos, né? Para perceber o que está na nossa frente. Então é um livro incrível, né? Porque é um livro que trabalha o mito do Fausto, antigo na literatura, né? Da venda da alma ao diabo. Há um outro mito e esse eu não posso contar porque senão se revela o fim. E há justamente essa ideia de que talvez exista uma história já escrita e que nós atuamos nessa história do moráculo que nos dá a nossa vida, né? Mas eu acho que o mais extraordinário é o modo como ele está narrado. Literatura, o como é tudo, né? Talvez a proposta do livro seja das mais radicais, que é entender como é que se narra uma vida que se faz exatamente no momento em que ela está sendo narrada. Ela começa a existir para esse sujeito quando ele começa a encaixar as palavras, encontrar nomes para o que ele viveu. É esse resgate da palavra que faz o sujeito se constituir, faz o sujeito existir. Sem linguagem, nós somos nada. Nós somos seres de linguagem. Nós não existimos fora da linguagem. E o mistério final tem que ser guardado. Quem sabe não pode contar para ninguém, porque realmente a surpresa do encontro final é arrebatadora. Arrebatadora. Talvez dos finais mais tocantes da literatura brasileira, eu diria. Se você se interessou por isso... Bom, aqui, então, a Yudit faz um... Vocês estão conseguindo me ver bem? Não? Sim? Eu estou conseguindo... Ah, agora voltou para mim. Sim? Tá. Aqui a Yudit faz um resumo do Grande Sertão, assim, falando de algumas coisas que ela não pode falar, né? Mas o que eu quis pegar desse vídeo dela é essa questão que ela fala mais para o final, que são trabalhadas no livro, o mito do Fausto, né? Um outro mito que ela fala que ela não vai falar, mas eu vou falar, eu vou ter que falar depois, não agora. E também essa questão do narrar, né? Mas, primeiramente, né? Ela fala, o sertão é o mundo. Da mesma forma que o sertão é o mundo, o Grande Sertão Veredas também se apresenta com significativa profundidade. Coloca-nos em contato com muitos temas e inúmeras possibilidades de abordagem. Sendo assim, para esse estudo agora, vamos comentar de forma mais específica o mito do Fausto e o outro mito que não se pode desvendar agora. Lógico, vai ser falado, porque senão não tem como, né? Esse daí, no caso, era para a pessoa que não leu e que vai ler pela primeira vez e tudo mais. Mas aqui, no caso, não tem escapatória, né? Então, assim, quem quer ler o livro depois ou que já leu e quer ler de novo... Enfim, eu sempre me sinto... Como se fala? Carente de uma releitura. Então, assim, são detalhes do livro, às vezes personagens, cenas, coisas que às vezes não escapam da nossa memória, né? Então, por isso, a gente precisa sempre ter aquela releitura. Mas aqui, no caso, o que eu vou fazer? Eu vou falar... Eu não vou ficar falando muito de pormenores do livro. Vou falar mais da questão realmente que é essa do Fausto, né? Esse pacto que ele faz. E eu vou falar também de um outro mito que logo mais eu vou desvendar, mas que talvez fique para o outro encontro, que eu acho que para hoje vai ficar muita coisa, né? Vou falar só agora mais um pouco, né? Já estou quase a terminar a minha fala. Não quero ser muito extensa, porque eu sei que é cansativo também, mas essa questão do Fausto é uma coisa que eu queria ainda comentar um pouquinho antes de terminar, né? Então, por que falar do mito do Fausto, né? Iremos desfocar o olhar do enredo para adentrarmos na questão fáustica, isto é, retomar o mito do Fausto e analisar sua relação com a construção do personagem Rosiano. Quando se fala em Fausto, é preciso delimitar as fronteiras entre o mito e a sua figura histórica. Os documentos que comprovam sua existência são permeados de aspectos lendários, o que torna complexa qualquer tentativa de definição precisa sobre sua origem. O que interessa para o estudo, no entanto, é contextualizar as principais características desse personagem, que se mantém ao longo das histórias anteriores ao Fausto de Goethe. As primeiras obras literárias que abordam sua vida pertencem ao século XVI. A primeira versão, em latim, é de 1570 e em 1587, em alemão, é publicado Wolfsburg, cujo extenso título ficou reduzido popularmente em A História von Dr. Johann Faustin. O Fausto, renascentista de Christoph Mallow, de Tragical History of Dr. Fausto, foi escrito no final daquele século. Então, assim, o que eu contextualizei aqui? A questão do Fausto, ele é uma pessoa que existiu, certamente, mas que foi envolta de um mito e se transformou nessa figura. Então, ele já é uma figura lendária, que não foi só feita pelo Goethe, e o Goethe fez uma releitura já que existia, que era da tradição alemã popular de histórias que eram passadas oralmente. E qual que era o principal objetivo disso? Era moralizar mesmo. Então, assim, causar medo na população de que não se pode fazer isso, fazer aquilo, porque senão você vai para o inferno, você vai ser condenado. Então, é uma coisa muito da religião mesmo. Fausto, de certa forma, contém-se a ambivalência do bem e do mal, convivendo com os dois polos de forma dialética e, ao mesmo tempo, perturbadora para o homem da época. Então, o que o Goethe faz? Eu estou falando do Goethe porque o Guimarães Rosa bebeu muito na fonte para criar o seu personagem, que depois a gente vai retomar aqui. Eu parei agora de falar do grande sertão porque o Reobaldo, que é o personagem principal, ele tem muita ligação com... Porque quando ele faz o suposto pacto, o Goethe faz uma relação muito forte com o Fausto de Goethe. O Guimarães Rosa faz uma ligação com o Fausto de Goethe. Então, a diferença do Goethe é que ele teve uma perspectiva totalmente diferente do que era até então, porque a lenda do Fausto coloca como o personagem ele é condenado por vender a alma ao diabo. Por quê? Porque ele queria conhecimento, ele queria saber mais e mais e poder fazer o que ele queria fazer e ele fez o pacto e ele foi condenado. Já o Fausto do Goethe, ele inova. Por quê? Eu queria até mostrar aqui para quem não conhece, eu tenho aqui o Fausto do Goethe, ele é dividido em duas partes. Eu tenho aqui a versão da Klabin, Klabin Segal, ela é dividida no Fausto 1 e Fausto 2. O Fausto 2, ele é muito grande, o Fausto 2 é enorme. O Fausto 1, eu tratei na minha tese de doutorado que eu fiz o Fausto 1 e o Grande Sertão Veredas. e o Fausto 1, ele é a primeira parte da tragédia que fala da tragédia amorosa, do Fausto e da Margarida. E a segunda parte da tragédia é tida como a tragédia universal, é o Grande Mundo. Então, por isso que ela é muito mais vasta e tal. Mas o Fausto do Goethe, ele muda muito o final, quando chega no Fausto 2, na última cena, ele é salvo. Então, o Fausto do Goethe, ele tem salvação, diferente do outro Fausto lendário. Então, o pacto com o demônio para obter o albejado conhecimento reforça a via obscura que o aspirante deve trilhar, pois tal ambição só pode levar ao caminho da danação e do sofrimento, segundo o olhar da igreja. Então, ao comentar sobre o Fausto desburgo de 1587, Rita Iriate afirma que a desconfiança luterana em relação ao saber desligado da fé e a especulação sobre os elementos vai estar patente ao longo da obra, culminando com a coordenação do Fausto. Foi aquilo que eu disse. Então, o Fausto do Goethe, ele é totalmente diferente da lenda do Fausto desburgo. É uma outra visão, que é onde o Guimarães Rosa vai se inspirar. Então, para fechar aqui, eu vou deixar um trechinho também curto. Não sei se vocês já conhecem o filme do... Está escrito errado aqui, o Murnau é com um. O filme do Murnau, ele fala sobre a questão do Fausto. É um filme de 1926. Então, é um filme mudo e eu, assim, pelo que eu... Eu não sou uma entendedora de cinema, mas eu acredito que o filme é muito bom pela época e pelos recursos que tinha. Os efeitos do filme são muito... Eu fiquei até admirada. Mas o que eu vou colocar aqui agora é só uma ilustração dessa cena, dessa passagem em que o Fausto, que ele é aquela pessoa já velha e que quer salvar o lugar onde... Porque isso acontece na Idade Média, as pessoas estão morrendo com a peste e ele quer salvar as pessoas, ele quer criar um remédio, alguma coisa para salvar as pessoas, nesse filme. E ele não consegue e por isso ele fica revoltado com Deus e ele quer fazer um pacto com o diabo. Eu vou colocar aqui para a gente terminar e depois já abrir para a conversa. Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá. E aí Amém. 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 Bom, então, aqui ele vai para a encruzilhada, tá? Logo depois dessa... Eu só queria mostrar um trechinho curto, porque esse daqui eu vou voltar a mostrar na próxima apresentação. Eu vou mostrar mais um trechinho desse filme, que tem a ver com o que eu falo. E aqui é a cena dele revoltado, colocou os livros para serem queimados, e lá ele vê num livro como se faz o pacto, né? E aí ele vai lá fazer o pacto, certo? Então, depois disso eu vou mostrar uma outra cena em que ele está com o diabo já e tal. Eu acho que foi muito bem feita, os efeitos especiais, assim, eu achei muito bom. Por que que eu coloquei aqui? Porque eu queria iniciar aqui, né? Hoje, essa temática do mito fáustico dentro do Grande Sertão Veredas, até que ponto o pacto, né? Influenciou a vida desse jagunço, né? Do Riobal. Porque em determinado momento do Grande Sertão, ele acredita ter feito um pacto, tá? Com o diabo, mas não há uma menção tão forte como a lenda do Fausto, né? No Grande Sertão, tudo é e não é, né? Tudo... Você pode acreditar que ele fez o pacto, mas ele também pode não ter feito o pacto. Ele tem uma sensação, né? E essa sensação pode até ser que seja só algo que ele tenha pensado e que não tenha feito esse pacto. Mas o que acontece é que, logo depois disso, ele muda o jeito dele de agir. E qual é o principal objetivo do pacto para o Grande Sertão Veredas, para o Riobal? Ele precisa de coragem, ele precisa ter coragem para entrar no universo da jagunçagem. Para quê? Para acompanhar o seu amigo Reinaldo, que é esse que ele conhece quando é adolescente, que é Diadorim, né? Reinaldo, que tem o apelido de Diadorim, ele conhece Diadorim e, a partir disso, ele não consegue mais largar a companhia de Diadorim. Então, ele quer entrar no mundo da jagunçagem porque Diadorim disse que ele quer também entrar para vingar a morte de seu pai, porque Diadorim, o pai de Diadorim foi assassinado e ele quer vingar o assassino, né? Então, Reobaldo entra nessa guerra, entra nesse mundo de guerra para acompanhar Diadorim. E ele precisa ter coragem, ele não tem... Diadorim, ela é, ou ele é, né? A coragem em si, né? Ele é uma pessoa que tem a coragem, já por si mesmo. E Reobaldo, ele transita nessa coisa, tem hora que ele tem medo, né? Quando ele vai atravessar o rio, que a Yudit fala, que a professora fala, né? Quando ele conhece Reinaldo, ele vai atravessar o rio e ele tem medo na hora de atravessar. E Diadorim, ele fala que em Diadorim a coragem nunca pisca. Ele sempre tem coragem, a coragem não... Então, ele precisa do pacto para isso, né? Então, depois, mais para frente, eu gostaria de comentar sobre essa questão do pacto, né? Como isso influenciou o desenvolvimento da obra e falar desse outro mito também, que ela falou que é um segredo e talvez comentar um pouco sobre isso na próxima vez, tá? Então, seria isso por hoje. Acho que está bom. Se alguém... Eu, na verdade, fiquei com várias perguntas, portanto, se nós reservámos algum tempo no fim desta primeira sessão para intervenção dos colegas que estejam a assistir e que possam ter interesse em perguntar, comentar, o que quer que seja, por favor, não sejam tímidos. Eu posso... Quebro eu o gelo. Aquilo que eu acho impressionante na obra e não é tanto um... É mais um comentário geral depois, se a Débora quiser reagir, se esteja à vontade. É o modo como ela, na verdade, me parece uma espécie de foge de uma série de movimentos efetivos que a literatura contemporânea teve. Enquanto estava a fazer a sua apresentação, começou, por exemplo, por falar... Eu consegui isolar pelo menos três movimentos. Quer dizer, quatro. A Débora falou no mito do Fausto e falará depois também na segunda sessão. Portanto, esse eu deixarei de lado porque a Débora é especialista. Mas eu consegui encontrar, pelo menos, mais três afinidades com marcas fortes da literatura contemporânea do século XX. O primeiro tem que ver com o formato da obra. A Débora chamou a atenção para o estilo de monólogo, na verdade, de monólogo dialogado, não é? Mas é este estilo de monólogo que o início do século XX adotou na fórmula do stream of consciousness, por exemplo. ou seja, seguir a oralidade, ou seguir a memória. Ocorreram até textos de confissão, aquilo que para mim moveu à memória. Para mim foi muito opressivo. Foi o... Já de fim do século XX, creio eu, do Thomas Bernard, o autor austríaco, Extinção, que é uma obra feita num único parágrafo. É uma coisa dificílima de ler. Primeiro densíssima, também por causa do tema. E tem que ver com este... Este seria o primeiro afluente, ou seja, o modo como o século XX fez correr este regime de pensar em voz alta e escrevendo enquanto estamos a pensar. Depois ocorreu-me também, como é curioso que na obra, que a obra segue esta tendência que o século XX também acentuou bastante, de o herói ser o anti-herói. E é muito curioso porque nós temos no século XX na literatura grandes tragédias, textos até de fulgo, como é o caso, muito extensos, em que acompanhamos o homem comum, ou acompanhamos alguém que muitas vezes, frequentemente, não acompanhamos alguém que tenha feito os grandes feitos, o que seria um traço antigo, mas a vida concreta de alguém. E, geralmente, em regime biográfico, ou seja, acompanhando o esforço de vida, todo o período de vida. Isso é muito curioso também. Lembrando também, ocorreu-me também vários exemplos neste aspecto. E depois, por fim, um terceiro aspecto que também me parece estar... que está, obviamente, muito presente, mas que também é uma marca muito forte do século XX, da literatura do século XX, é esta atenção ao campo, à perceção social. Tivemos, por um lado, o neorrealismo, mas depois disso, tivemos um conjunto de obras... A mim ocorreu-me imediatamente Steinbeck, porque gosto muito, tanto de Vinhas da Ira, mas outro livro da década de 30. Vinhas da Ira deve ser fim da década de 30, creio eu, mas há um outro livro da década de 30 que me ocorreu também, mais ou menos no mesmo estilo, também uma obra de folgo que acompanha uma pessoa do campo, Gente Independente, de Laxness, um autor islandês, que está a relatar, basicamente, a vida de um agricultor. E, muito curiosamente, é uma obra que tem grandes afinidades com... que tem mais afinidades com o Grande Sertão Veredas. É porque o problema o problema de gente independente é justamente o de alguém que parece estar a lutar contra forças metafísicas que estão a atuar no campo onde ele vai instalar a sua casa e depois a sua cultura. Portanto, é um agricultor, é um livro absolutamente extraordinário. Mas, portanto, não era propriamente um... não tinha propriamente uma pergunta, era a curiosidade de ter encontrado tudo isso nesta obra potenciado pelo facto de que... potenciado pelo local, ou seja, este local deserto, este local isolado, isso faz com que a obra se transforme em uma coisa ainda mais extraordinária. Desculpe ter tomado tanto tempo. Não, mas o que você me falou, Bruno, inclusive, eu queria até depois que você me mandasse por escrito, se você puder, essas obras que você citou, que têm afinidade, né? Porque o que você me disse tem muito a ver com a questão do romance de informação. Essa coisa do homem não ser aquele herói, né? e ser uma pessoa comum. O meu orientador de doutorado, Marcos Vinícius Mazari, ele é um especialista nessa questão do romance de informação. Então, ele estudou o Goethe como o fundador do romance de informação com o livro... Nossa, gente. Um Willemmeister. Willemmeister, sim. Eu esqueci o nome. É o Willemmeister. Isso mesmo. Ele é o percursor, né? Então, eu acredito que, a partir disso, nós temos essa vertente mesmo do personagem ser uma pessoa comum e que se transforma ao longo da narrativa. Então, inclusive, na minha tese de doutorado, eu fiz uma prova, né? Provei que o Fausto do Goethe... Embora, na verdade, foi uma audácia da minha parte, porque o Fausto, o poema dramático do Goethe, o Fausto, ele é... Na verdade, ele é um anti-romance de informação, né? Porque, se for pensar, o Fausto, ele faz... Quem tem a essência demoníaca não se transforma, né? Não se altera. Assim como o doutor Fausto do... Estou ruim da memória hoje... Do Thomas Mann, né? O Thomas Mann, o doutor Fausto do Thomas Mann é um personagem que não sofre nenhuma alteração ao longo da trajetória ali, né? Ele é uma pessoa do começo ao fim, é o mesmo, não se transforma. Não há nenhuma transformação no seu caráter, enfim, nada. E o aprendizado, né? Então, eu coloco que o amor fez com que o Fausto do Goethe se transformasse, perdesse a aposta, porque ele faz uma aposta, né? E não pacto. Ele faz uma aposta com o Mephistófeles e ele perde a aposta, sim. Eu coloco lá e falo que ele perde. Por quê? Porque, de certa forma, ele se interessou por Gretchen e ele teve um... Ele perdeu, né? Então, teve alguma alteração nele e teve um desenvolvimento. Então, essa questão do Guimarães Rosa, do Riobaldo, é um romance de formação por excelência, né? Então, é essa pessoa que começa de um jeito e termina totalmente diferente a história, né? Diferente daquelas grandes narrativas em que tinha aquele herói que salvava, né? Que era uma pessoa já formada, né? Que não tinha uma transformação, né? É interessante mesmo. Temos aqui no chat uma contribuição que me parece ser importante. As palavras não são minhas, mas se não se importarem eu posso passar a ler. Uma colega que nos diz, eu cito, não tenho perguntas, mas só queria expressar o meu fascínio e surpresa ao saber que o autor utilizou referências mitológicas e narrativas iniciáticas na sua obra. todas essas coisas vão tornando a obra atemporal e ao mesmo tempo dentro da continuidade das narrativas de iniciação do jovem à vida adulta. E é muito interessante porque, na verdade, há qualquer coisa de neoclássico, estou a abusar do termo, mas há qualquer coisa de neoclássico muitas vezes nesta literatura que bebe em mitos antigos, que bebe em fórmulas quase arcaicas e não uso o termo no sentido de antigo para tentar desvalorizar, mas no sentido arqueio, ou seja, formas fundamentais, quase arquétipas. Sim. Sim, ele usa. Tanto é que o Guimarães Rosa no livro, se você pegar, por exemplo, o falso do Goethe que tem dentro do poema algumas referências a cantigas antigas, se você pegar o Grande Sertão, também ele faz referências muito arcaicas mesmo, coisas que são, sei lá, da época medieval. Então, ele mistura dentro do sertão aquilo que é o novo e o velho. Ele faz essa mistura. Sim. Inclusive, eu queria mostrar aqui, por exemplo, o que eu estou usando do Grande Sertão como referência. Essa edição do Grande Sertão Veredas é daqui de Portugal, é o da Companhia das Letras de 2019, com as ilustrações do Poti, que foi o que ilustrou toda a obra de Guimarães Rosa, que ele fez essas... a gente percebe sempre a mesma característica nos desenhos. E esse daqui foi o que eu estudei durante a minha graduação, ele está todo velhinho. Esse aqui é de 2001, da Nova Fronteira. Então, pode encontrar várias edições do Grande Sertão. Eu tenho essas duas aqui, mas são, acho que, sei lá, quando eu fiz o curso com a Cecília, minha amiga, que fez, ela tinha... Porque a gente fazia a leitura compartilhada e aí ela tinha que falar na versão tal, está em tal página, na versão tal, tal página, tal. Então, tinha umas seis ou sete que estão aí atualmente, que as pessoas usam do Grande Sertão. E do Fausto. Eu mostrei ali qual eu usei e nós temos também o autor português, o João Barrento, que fez também a tradução do Fausto. só que quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu me guiei por essas outras que eu mostrei aqui, que é dividida em duas partes, né? Ele também escreveu esse, o João Barrento, o Eterno Amador. Também é uma referência no estudo do Fausto. Bom, é isso. Então, assim, ficaria para a próxima vez, para a próxima sessão, falar mais um pouco do mito e entrar nesse outro que depois eu vou falar qual é. E um dia... E vocês já devem imaginar. Sim. Acho que um dia vou desafiá-la a fazer, assim, uma sessão só sobre os vários Faustos. Assim, uma espécie de historiografia Faustica desde a antiguidade, passando Marlow, ou... Ah, sim! Na minha tese eu falo alguma coisa sobre isso mesmo. Seria extraordinário ouvir. Quase um exercício de literatura comparativa, não é? Se for uma espécie de jogo seria muito interessante. Um dia, talvez, a desafia fazer algo nesse campo. É interessante. Tem que estudar mais, mas é muito bom. Nossa, é sempre bom adentrar aí, né, nesse tema. É o que eu gosto. Pronto, se não houver mais intervenções, encontramos... Encontramos na próxima... Na próxima semana? Nós não tivemos uma adesão tão ruim, né, Bruno? Mais pessoas entraram aí, está vendo? Felizmente, felizmente. Não aquilo que o seminário merecia, mas... Ah, está ótimo. Só poder conversar e falar e trocar ideias e apresentar, porque quando você fala, você elabora e percebe e vê o quanto você sabe e o quanto você ainda precisa estudar, o que... Eu acho que é muito importante isso, fazer. Sempre estar em movimento, sempre circular a informação e trocar ideias, né? Ainda bem que tem essa alma otimista. Eu, como sou pessimista, vejo sempre o copo meio vazio e gostava sempre que esse conhecimento que nós temos, que produzimos e que partilhamos, tivessem sempre audiências mais volumosas. ela, felizmente, a nossa audiência é digna, gostava que fosse pelo menos volumosa. Mas são poucos, mas são bons, né? São poucos, mas são bons, né? Isso posso garantir. Isso posso garantir. Sim. Então, encontramos-nos na próxima terça-feira, 15 horas, Hora de Lisboa. Muito obrigado a todos. Até lá. Muito obrigada. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL